Yo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio no Nuzlocke de Pokémon Hard Gold. Sim, que incrível! Estou mantendo frequência nessa série. É, aproveite quanto pode. Vamos desafiar os líderes. No caso, primeiro o Price e depois a Jasmine. Obviamente eu não lembro de como é que resolve esses puzzles, mas o primeiro é fácil bastante. Yay! Completamente diferente do puzzle do jeito que ele era resolvível. Na geração 2. O que eu acho bom faz você ter que se preparar melhor. O que foi essa engasgada que o jogo deu, hein? Ok, eu acho que eu tinha que enfrentar um desses caras pra poder passar. Eu não acho que era possível passar sem enfrentar pelo menos um deles. Bom, não tem problema. Eu espero que o Simbarado consiga carregar um pouco o time nesse ginásio, porque... O Palace Wine do Price não tem Tick Fat. Ele é a outra habilidade pior do Palace Wine. Então o Simbarado pode considera... É... Aliás, concebivelmente... Vencer o Palace Wine sem problemas. Ele usa Endure, mas eu tenho Quick Attack. Então mesmo se ele tivesse uma Select Barrier ou coisa do tipo, eu ainda vou mais rápido do que ele. É, eu tenho que usar Quick Attack em algum momento, né? Então eu posso usar agora. Ok, consegui mais aquela... Parcelazinha de experiência. Não faz mal nenhum. Agora eu tento fazer isso assim. E ainda não consegui. O que se eu fizer assim? Calma lá. Calma lá agora. Pera aí. Não, não é assim também. Isso aqui é um Head Scratcher, como os americanos falam. Estou coçando a minha cabeça aqui. Tá, pelo visto eu fiz errado, porque eu não devia ter empurrado da direita primeiro. Eu devia ter empurrado da esquerda. Então eu tenho que vir pra cá. E já fiz errado. Tá, fazer assim. E assim. Ok. Bem simples. A partir do momento que você pensa. Oh, fucking ass. Ok, eu posso fazer isso. Não, não posso. O gelo é... Ele cobre essa parte toda aqui. Hum... Hum, 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 hum. Tá, ao invés de pensar em como passar dessa parte sem enfrentar ninguém. Eu acho que eu devia pensar em só como passar em geral. Vamos tentar... Isso assim. Ah, ela não pode me enfrentar enquanto eu estou pisando no gelo. Ah, nice. Ok, eu não sabia disso. É bom saber disso. É vital saber disso? Não muito. Não muito, eu devo admitir. Eu tenho que dar um jeito de tocar no gelo. Tá. Tocar no gelo que está em cima de mim pela direita. Como eu faço isso? Como eu faço isso? É, eu fiquei preso em uma situação em que eu ia ter que enfrentar um deles, então... Pelo menos eu posso testar o que acontece quando eu venho pra cá. Um Shellder? Você teria algum ataque, tipo, água assim, ó? Diga que você não tem. Diga que você não tem. Deixa eu usar Flame Will aqui. O... Ah, claro. Eu sou burro. Porque o Shellder, ele não é tipo gelo. Ele é tipo água. Só, tipo... Só água. Sem ser água e gelo. Por que esse cara está no ginásio de pokémons, tipo, gelo, então? Bom, eu acho que ele pode fazer o que ele quiser, né? E como ele tem o... O Skill Link... Vai demorar um pouco toda vez que ele usar a Skull Spear. O Lear? Ok, ok. Tô tentando ver qual que é a melhor opção aqui. É, Amber. Amber era a melhor opção por causa da defesa especial baixa do Shellder. Agora, um Seal que também é... É... Totalmente água. Então vai pro Roy aqui. Certamente, certamente. Aqui está o Seal. Que não deve poder fazer nada contra mim. Eu acho. Quanto que Thunder Point vai tirar? Tudo? Tudo. É isso que eu gosto de ver. É isso que eu gosto de ver, cara. E agora o Cluster que não vai conseguir tancar um Thunder Shock. Não é a Thunder Boat, mas é bom bastante. Ah, Ice Charge. Naturalmente. Naturalmente. Ok, beleza. Isso é um dano... Negligenciável. Eu acho que é isso. Justamente porque o... Roy não vai poder fazer nada contra o... Price. Inclusive, ele tanto não vai poder fazer nada contra o Price. Por causa do... Piloswine. Que eu acho que eu devia, inclusive, ir pro Roy primeiro. Porque eu posso, talvez, vencer o Seal e o Dilgong do Price. Assim eu posso dar alguma utilidade Pro Pro Roy Só vou voltar pra onde eu já tava Se eu fizer esse caminho Tá, eu sei como passar Mas eu tenho que passar por esse cara aqui Ok Eu não posso escurrar o gelo mágico uma vez Droga Então eu tenho medo de sair da sala Só pra poder... Eu acho que a versão original era melhor Desse ginásio Só tô dizendo Ah, foca em... Mas eu tenho que tocar no gelo Da direita primeiro Pra poder tirar ele do caminho primeiro Porque senão o gelo não vai até o final Mas como é que eu vou... Caramba Isso aqui é um Head Scratcher mesmo Ah, não, não é É só fazer isso Ok Ok É claro que ele olhou pra mim na hora que eu tava passando Dessa vez Dessa vez que eu achei o jeito Que seja, cara Que seja Tá aqui o Sil O Roy deve chegar no level 34 Mas vamos passar dele Então vai ficar tudo bem Aqui Eu preciso mesmo de gastar algum tempo aqui Porque o ginásio da Jasmine É extremamente pequeno Não tem basicamente nada nele Por exceção dela Então eu tinha mesmo que perder tempo Com algumas trivialidades nesse ginásio Senão o vídeo ia ser rápido demais Ia ter 8 minutos o vídeo Então nesse momento É o momento filler do vídeo Só a preparação pra chegar no Price Pelo menos eu tô vendo que o Amphors Vai poder se comportar muito bem Contra o Sil e o Dilgong dele Discharge Nossa Eu até tive tempo de aprender um truque novo aqui Que eu não sabia que eu ia aprender Ah, maravilha Maravilha Com ele aprendendo descharge naturalmente Eu nem preciso de Thunderbolt Ah Excelente Excelente Vamos testar o truque novo agora Ice charge De novo Sem stab Dessa vez Entretanto Ok Se todas as animações desse jogo fossem curtas que nem essa Uh, cara E eu sei Eu posso desligar elas Mas Aí não vai ser aquele Aquela experiência clássica de jogar Pokémon Ninguém quando era criança Desligava a animação dos ataques Ok Eu descobri Uh Só demorou muito tempo Mas eu vou cortar a maioria do tempo A maior parte do tempo Pokémon tem muitas experiências em suas vidas Que nem nós Eu também Vi E sofri muito na minha vida Já que eu sou mais velho Aliás, eu sou mais velho que você Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer Eu estive treinando Pokémon Desde antes de você ter nascido Eu não perco facilmente Eu, Price O treinador do inverno Devo demonstrar meu poder Mas nós estamos em um verão agora Pô, eu acho que é sempre inverno No ginásio dele Olha só a estileira Definitivamente o melhor A melhor mudança de design Do original pro remake Ele tá tão glorioso nesse jogo Pena que ele ainda é fácil pra caralho É E esse é o sétimo ginásio Uh, ele vai trazer o garotão mais rápido Ele sentiu a pressão Então eu vou trazer o simbarado Você deve estar pensando Mas cara Ele é ground também Não tem problema Ele não tem earthquake Ou bulldoze Nem mudslap Então Eu posso Eu acho que ele tem mudbomb O que é um ataque especial Que não vai, sabe Tirar nada Vindo de um palace vine Meu flame wheel não tirou muito também Entretanto Quanto que mudbomb vai tirar? Mais do que eu imaginei Ok Não vai ser tão simples Quanto eu pensei Ainda deve ser meio simples Entretanto Vai pro hunter aqui Mudbomb Ótimo, ótimo Clica o Shadow Ball Recém aprendido Shadow Ball Que deve tirar mágica e nightshade Mas aí Vamos descobrir juntos Ok Ah, ok não Porque ele comeu a berry dele Que todos os pokémons de ginásio tem nesse jogo Blizzard, não me congela Ou não me mata Eu não consigo um crítico Por favor Nossa Ele quase me matou naturalmente E ele tem Ice Shard? Eu não sei Eu não sei se ele tem Ice Shard ou não Eu tenho que ir pro Tentacru agora Droga Ok Ice Fang Ele não tinha Ice Shard Então na pior das hipóteses Eu ainda posso ir pro Hunter aqui Caso ele mate todo mundo E me obriga a fazer isso Mas não Eu mato ele agora com o Surf É Eu tinha opções De como derrotar esse Palace Wine Eu só troquei com o Hunter Porque eu não me lembrava Se ele tinha ou não Ice Shard Se eu soubesse que ele não tinha Eu só teria usado o Shadow Ball de novo E agora O Diogong Que o Roy Irá finalizar O Tentacru O Tentacru poderia finalizar também Mas O Roy já chegou até aqui Então ele pode fazer o ataque final Você é um baita treinador Ele é mais rápido Stab a Aurora Beam também Que abaixa O meu ataque físico Ok Eu não acho que a Aurora Beam Possa congelar Mas eu posso estar errado Sobre isso Porque eu geralmente Estou errado sobre tudo Nossa senhora Olha esse dano Will é o meu nome do meio Will é flexível E não quebra facilmente Eu não desisti ainda Ele não desistiu ainda Ele ainda tem a tática Incrível de usar itens Diz o cara que usa itens Tudo bem Eu só posso Quase matar ele de novo Aqui com o Di Shard Talvez paralisar ele dessa vez Ou matar ele de verdade Dessa vez com o crítico Então não fez diferença Yeeey O jogador derrotou o líder Price Hum Parece que a minha sorte acabou Acabei de tirar a aposentadoria dele Estou impressionado pelos seus poderes Com a sua força Aliás Com a sua vontade forte Eu sei que você vai superar Qualquer obstáculo na vida Você é digno dessa insígnia Sim eu sou Eu estava pensando em uma coisa Essa insígnia vai aumentar O status especial De um pokémon Dos pokémons Também deixa o pokémon Usar o willpool Para poder tirar Verdadeiros redemoinhos E tal E isso é um presente Meu CM7 É Hill Contém Hill É Extremamente inútil Obrigado Price Quando o gelo E a neve derretem Primavera chega E o seu pokémon Irá estar Junto a você Por muitos anos Que irão vir Aproveite o tempo Junto Eu gosto como ele fala Com uma pessoa Que já está com Um pé na cova Ele é realista Ele é realista Mas o que eu ia dizer Esse ginásio Podia ter Hill É Instantâneo Tá ligado Aqui é uma ligação Da minha mãe Que deve dizer Que comprou um item Usando meu dinheiro Infelizmente não tem Um mercado Nessa cidade Então vou ter que voar Para alguma outra Para poder pegar Esse tal item Mas não tem problema Podia ter Hill Tipo que nem tem No Monte Silver Nesse jogo Que fica nevando Automaticamente E o tempo todo Tipo que nem A chuva automática Que tem no Lake of Rage Tipo é um ginásio De neve Então Podia nevar Por que não E claro Deixaria o jogo Mais desafiador Tenho certeza Que alguma Hack Room Faz isso Porque Tem tantas Hack Rooms De Pokémon Que tem uma Para fazer Literalmente qualquer coisa Eu suponho Vamos pegar Esse tal item Então Uh Shookaberry Nossa Valeu Mãe Muito Foda Esse presente Para ser justo Shookaberry Não é Aquele Que Eu tenho quase Certeza Que diminui O dano De ataque Tipo Ground É São 5 Interessante Eu posso Então Dar Para o Tentador Só Para esse Ginásio Uma Shookaberry Isso Deve Garantir De que Maneira Eu irei Mostrar Durante A partida Primeiro Entrar Meu Deus A lag O que Está acontecendo Alguma coisa Está atualizando No computador Tá Tem um oponente No ginásio Ou não Esse cara Não é um oponente Eu sabia que você viria Obrigado por ajudar Ali do ginásio Mas batalhas São uma questão Separada Manda ver Ok Cara Eu já ia fazer isso Mais uma dica Dizendo para eu mandar ver Eu sei que você é capaz Aliás Eu sei o quão capaz você é Vendo a Torre de Luz É hora de você mostrar Esse seu lado Para a Jasmine Boa sorte Eles adicionaram pessoas aqui Mas não adicionaram pessoas de verdade aqui Porque eles não Lutam comigo Eles só Desperdiçam meu tempo Acho que é para fazer parecer Que o ginásio Não é só ela De verdade Que nem no jogo original O ginásio dela No jogo original Nem parece que é um ginásio Parece que é um buraco Que foi cavado Só tem ela aqui É tipo o Silver não O Red No final O Monte Silver Do jogo original Que é só uma caverna Tipo o ginásio dela Só uma caverna Agora não Está mais Estiloso Vamos começar com isso Obrigado pela sua ajuda Na Torre de Luz Mas isso é diferente Me permita Me apresentar Eu sou Jasmine Líder de ginásio Eu uso o Clang Steel Type Você sabe sobre o Steel Type Eles são bem duros Frios e afiados E bem forte Hum Eu não estou mentindo O diálogo dela No original Era mais para expressar Como os Steel Types Eram Novos Só que agora Na geração 4 Eles não são mais novos Então eles tiveram que mudar Por esse discurso Super esquisito Dela Falando que eles são Duros e afiados O que é verdade Mas Assim Eu acho que tem um Pokémon Que é duro e afiado Para qualquer tipo Se você realmente Pensar sobre isso E no tempo Que eu levei Para dizer isso Eu já estou quase Vencendo ela Ok Vamos ir para o tentador Que está segurando A Shookaberry Para poder sobreviver A um dos ataques Do Shilix Que não é Earthquake Também Um Ground Type Com Earthquake Isso seria inaceitável Ótimo Eu sou mais rápido Do que ele Então isso deve resolver Não com um ataque só Mas com dois É Perfeito Claro Ele come a Barry dele Só que isso não muda nada Porque eu ainda o mato Mesmo depois da Barry I don't tell Eu resisto I don't tell Então isso não muda nada Também Yeah Abaixou minha defesa Pouco importa Hora de surfar Na cara dele E vai ser isso Galerinha Nenhum acidente Ocorreu hoje E eu sei Que isso incomoda você Espectador Que está assistindo Eu sei Que eu estava esperando Que alguma coisa ruim Acontecesse Mas não Foi bem Bem fácil Eu não posso nem fazer De conta Que não foi fácil Bom Vai para o Simbarado Eu até decorei A Pokébola Do Simbarado Mas eu nem pude Ver ela Porque ele é sempre O inicial Eu não sei porque Eles fizeram a opção De você decorar Pokébolas Logo no jogo Em que o seu primeiro Pokémon O primeiro na party Fica seguindo você E você não joga ele Com a Pokébola Parece ser sido um desperdício Se você perguntar para mim E level 33 O jogador derrotou A líder de Jasmine Bom trabalho Hoje recebeu 4200 Vou vencer Você é um treinador Melhor do que eu Tanto em habilidade Quanto bondade De acordo com as regras Da liga Eu dou a você Essa insígnia A insígnia Mineral Que nem um Guaraná Com essa insígnia Todos os pokémons Incluindo os trocados Até o level 70 Irão obedecer a você Sem questão Deve isso também TM23 Deve ser Iron Tail Se eu for Um mestre da adivinhação Se chama Iron Tail Seu pokémon Vai acertar o alvo Com a sua Cauda dura Ocasionalmente Abaixando a defesa Do alvo Hum Eu não sei como dizer isso Mas Boa sorte Assim Você podia só dizer Boa sorte Ao invés de deixar Desse jeito Meio assustador Agora o professor Em Para avisar que A torre de rádio Foi tomada Como as coisas estão indo Eu liguei porque Algo estranho está acontecendo Com a Broadcast Tipo transmissão Estão falando sobre a equipe Rocket Gold Sabe alguma coisa sobre isso Talvez a equipe Rocket Tenha retornado Não Isso não pode ser verdade Desculpa incomodar você Se cuide Se eu sei Se eu sei alguma coisa sobre isso Eu irei chutar O traseiro deles Não nesse vídeo Entretanto Nós estamos finalizando Para esse vídeo Eu só irei voar até lá Mas irei encerrar por aqui Eu não tenho ideia De quanto tempo Esse vídeo foi Mas foi mais comigo Tentando resolver aquele puzzle Do que Enfrentando alguém no jogo Obrigado a você que assistiu A frequência irá continuar Eu não acho que eu vou demorar muito Para o próximo episódio Não garanto que vai ser amanhã Mas eu não vou demorar muito Dê o like Se inscreva no canal Se não for ainda E falou Tchau